E aí pessoal, seja bem vindo a mais um vídeo do canal Drac Tutoriais E hoje nós aprenderemos como você pode inserir novas fontes no Windows 11 Primeiramente, obviamente, nós vamos baixar a fonte Eu vou utilizar o site aqui, chamado dafonte.com.pt Que vai ter lá uma gama de fontes para você baixar Lembrando que eu vou deixar na descrição desse vídeo o link desse site para download, beleza? Então vamos lá, no caso aqui desse site, eu vou pegar e vou baixar qualquer fonte de exemplo No meu caso, eu vou baixar essa daqui, a clone, pronto, beleza Ao baixar, eu vou apenas clicar aqui para descompactar Lembrando que eu já tenho o WinRAR instalado no meu computador Aí eu vou colocar para extrair, aí eu vou extrair em qualquer pasta aqui Eu vou colocar a pasta, a fonte, pronto, a pasta fonte Pronto, coloquei o nome fonte E agora, o que eu vou fazer? Vamos lá, galera Eu vou abrir aqui a pasta que eu acabei de criar E descompactei a fonte Pronto Aí, o que eu vou fazer, galera? Pronto Eu vou mostrar aqui a minha área de trabalho, beleza? Está aqui a minha área de trabalho e está aqui a pasta aberta do lado Eu vou simplesmente clicar com o botão direito em qualquer parte vazia Colocar na opção personalizar E olha só, lá embaixo das configurações de personalização vai ter o nome fontes Então você vai clicar em fontes E olha só que legal Aqui você já pode inserir sua fonte apenas clicando e arrastando nas fontes Então eu vou selecionar as duas que foram descompactadas Segurar e arrastar até essa área aqui E após soltar, galera Automaticamente ele vai instalar essa fonte nova No meu sistema operacional E pronto Já foi instalado E eu já posso até testar No meu caso aqui, para nós testarmos Eu vou abrir o meu Word, beleza? Então eu vou abrir um Word, um documento vazio qualquer Só para poder vocês verem E aí, se eu pesquisar aqui na parte de fontes Olha só que legal Vai ter justamente a fonte nova Cadê, cadê, cadê? Aqui Atlone Demo Pronto E aí já posso escrever Pessoal, é só isso Ficou muito mais fácil inserir fontes novas no seu Windows Então, qualquer dúvida Mande nos comentários Se gostou desse vídeo Clique em gostei aqui embaixo E obviamente, para acompanhar mais dicas como esta É só se inscrever no canal Drak Tutoriais Então, vejo você no próximo vídeo Até a próxima E FALOU! Se você gostou desse vídeo Clique em gostei aqui embaixo Veja também outros vídeos semelhantes a este Aqui no cantinho direito da tela Acompanhe nas redes sociais E é claro, inscreva-se no canal Drak Tutoriais Vejo você na próxima Até mais!